Os moradores de Campinas têm mais uma opção gratuita contra o calorão dos próximos dias. É a piscina municipal do Parque Ainumas, que foi reaberta ao público. E vamos combinar? Que piscinão, hein? Linda, linda de viver. E a gente vai pra lá agora com o nosso repórter Fábio Oliveira, que está tendo o privilégio com essa imagem maravilhosa dessa piscina, olha, azulzinha, transparente. E eu quero saber do Fábio o seguinte, quem mora perto da piscina não tem motivo pra reclamar do calor, né Fábio? Então eu quero saber como é que está a situação aí pra quem pode frequentar essa piscina maravilhosa. Seja muito bem-vindo de novo no nosso Alerta. É isso mesmo, Maurício. Quem mora aqui perto da região do Parque Ainumas não tem motivo nenhum pra reclamar, né? Devido a essa piscinona que nós estamos aqui, bem próximo, o Marcos Gatti vai mostrar com mais detalhes essa bela piscina, como você disse, cristalina. Nós estamos mostrando aqui, além dessa, em Campinas tem mais 10 piscinas gratuitas, né? A região toda de Campinas, espalhadas por Campinas, né? Então, pra você que é morador de Campinas, pode se refrescar e evitar esse calorão aí. Pra você ter ideia, Maurício, um detalhe que chama bem a atenção, né? A situação por aqui, nesse momento, a piscina está fechada, mas ela está aberta somente pra gente. Então, nós estamos tendo esse privilégio, né, de estar aqui mostrando pra vocês com exclusividade essa reforma dessa piscina. A piscina agora teve uma pausa, né? Os funcionários agora vão almoçar e ela volta às 2 horas da tarde. Ela funciona das 9 da manhã até as 11 e meia da manhã. Depois ela retorna às 2 e vai até as 4 e meia da tarde, de segunda a domingo. E aí, toda a população já utiliza aqui pra refrescar. Algumas pessoas utilizam até a própria piscina pra fazer treinamentos, né? Hoje pela manhã, nós mostramos aqui na Edição Manhã com a Juliana de Paula várias pessoas utilizando o espaço aqui pra fazer treinamento. Tinha até uma equipe de MMA fazendo o fortalecimento dos músculos aqui pra preparação de campeonato. Então, nós estamos aqui desde cedinho mostrando, né? E eu vou te falar uma coisa, viu, Maurícia? A gente tá aqui desde cedinho. Você que é a delegada aí desse programa, poderia ir muito bem aí bater um papo com a diretoria, ver se o pessoal libera. Pelo menos o repórter vai dar um mergulho aqui, né? Daqui a pouquinho. Mas, assim, é que eu não posso mergulhar agora devido à roupa que eu estou, o traje que eu estou, né? O Gat tá mostrando aí. O traje que eu estou não é o traje adequado pra pular nessa piscinona aqui. Mas você, como uma boa delegada aí, poderia conversar com a diretoria e ver se o pessoal libera. O Gat, que é meu parceiro aqui, o Gat... Você não quer que eu pule na piscina, né, Gat? Olha lá, o Gat quer que eu pule na piscina. Aí, Maurício, eu deixo pra você essa... essa... essa responsabilidade aí. Ai, 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 hein, Fábio? Que responsabilidade, que pedido também. Diante de uma imagem como essa, de uma piscina dessa, fica difícil, né? Fica complicado. Mas, como aqui no Alerta, aqui no Alerta Total, quem manda é você. É você que tá ligadinho aqui com a gente. Eu vou fazer um pedido. A primeira pessoa que ligar pra mim aqui, no telefone vermelho, que é simples, é fácil, você já sabe. É só digitar RFTV no WhatsApp do Alerta Total. A primeira pessoa que me ligar vai decidir se o Fábio pula ou não pula na piscina. Por mim, eu pulava até junto. Agora, quem decide é você. A linha tá liberada e eu vou aguardar, eu quero a sua participação, quero saber se ele pula ou não pula. Você, aqui no Alerta, é quem decide no nosso telefone vermelho. Ah, até que enfim, até que enfim tocou o nosso telefone vermelho. Porque eu tô morrendo de curiosidade. Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Odair Teixeira. Seu Odair, seja muito bem-vindo ao nosso Alerta Total. De onde o senhor fala? Eu falo da cidade de Limeira. O senhor fala de Limeira. E o senhor ligou pra me ajudar aqui a decidir se o Fábio pula ou não pula na piscina? Eu acho que ele deve pular, sim. Ah, seu Odair, você acha que ele deve pular? Sim, com certeza. A gente tem que dar essa moralzinha pra ele. Sim. Ele tá lá, ó, ansioso. Cestou, cestou. Ele merece pular na piscina, cestou. Cestou e o nosso repórter merece pular na piscina. Muito obrigada, seu Odair, pela participação. E agora eu vou dar um recado pro Fábio, combinado? Combinado. Então tá bom, meu querido. Muito obrigada. Um excelente sexta-feira pra você, um excelente fim de semana. Fique com Deus, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Olha, Fábio, você me ouve? Eu já tenho o parecer... De ouço, sim. Já tenho o parecer, já tenho aí o veredito. E o povo manda aqui no Alerta Total. E o seu Odair, de Limeira, foi o primeiro a ligar no telefone vermelho e disse que você deve, ou não deve, que você deve pular na piscina, Fábio. Você vai conseguir fazer o que todo mundo aqui tá querendo. Você vai conseguir se refrescar nessa bela piscina. E a gente quer ver, a gente quer ver o seu mergulho aí nessa piscina. Tá preparado? Olha, deixa eu te falar uma coisa antes, Maurícia. Só agradecer ao seu Odair pela participação. Vou só tirar aqui a escuta, né? Já tô preparadíssimo. Já vou só tirar aqui a escuta, né? Já que o seu Odair autorizou e você também aí, todo o pessoal não te ouço mais, tá, Maurício? Então, o seu Odair se mergulha pro senhor, pra todo mundo, todos os seus espectadores aí, do nosso Alerta Total. Então, boa sexta-feira a todos. Agora, como o senhor Odair disse, né? Sextou aqui. Vou tirar o óculos também. Microfone. Marcos Gatti. Tamo junto. O Gatti deve tá morrendo de inveja. De roupa e tudo! Gente, é muito corajoso esse nosso repórter. Olha isso. A gente aqui, babando na piscina. E ele lá, se refrescando numa boa. Olha lá, tirando onda. Esse Fábio, gente, é terrível. E você que tá aqui acompanhando o nosso Alerta, faça como o Fábio. Vá à piscina do Iumas e aproveite. Olha lá, tirando onda com a gente. É impressionante. Tem que agradecer muito o seu Odair mesmo, hein? Por essa sexta-feira maravilhosa, hein? Eu tenho certeza que ele não imaginava que ia terminar desse jeito.